Eu vejo o atleta como um todo, não existe mais você fazer uma preparação isolada. O que se faz muito mais, de uma forma desproporcional no futebol brasileiro, é preparar o atleta fisicamente. Nós temos uma parte importante que nós precisamos completar no atleta formado no Brasil. E sem dúvida nenhuma essa é a parte mental. E o que eu vi aqui no Instituto me deixa absolutamente à vontade e confiante para falar disso. A grande transformação pela qual passou o futebol nos últimos anos é exatamente a presença marcante da ciência para resolver os problemas que o futebol apresentou. Até bem pouco tempo a gente vivia muito de forma empírica. Hoje já existe um código muito claro de leitura do futebol. Você não pode mais não se apoiar nesses fatos de forma bem objetiva. Senão você fica para trás, você é ultrapassado e você não consegue mais grandes vitórias em grandes certames contra equipes de ponta. Senão você fica para trás, você é ultrapassado e você não consegue mais grandes vitórias em grandes certames. Senão você fica para trás, você é ultrapassado e você não consegue mais grandes vitórias em grandes certames. Senão você fica para trás, você é ultrapassado e você não consegue mais grandes vitórias em grandes certames.